Só eu e você, eu e você bebê Só eu e você Só eu e você, brota bebê Enquanto o parede da gente que faz acontecer Eu não vou prometer que ao amanhecer Vamos tá de conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter O coração só levou e esqueceu de devolver Se quiser um esquema, vem pra cena Que o problema é apenas um dilema e só depende de você Que essas paradas de futuro que cê pensa Pela própria experiência não é bola de cristal E sei que alguém vai se fuder com sentimento Entrenca, pare e pensa Senta aqui, não dá dor de cabeça Nessa hora não pare e nem pensa Se concentra que não dói no coração No máximo só eu e você Brota bebê, embaixo o parede da gente que faz acontecer Não vou prometer que ao amanhecer Vamos tá de conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter O coração só levou e esqueceu de devolver Curioso e com vontade, então só brosa aqui na base Vem provas que tem coragem Brincamento com perigo, vem pensando em sacanagem Já ciente da verdade, sem carinho Sem massagem, que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível rádio, cê não sabe da metade da maldade Que eu pandejo em fazer na cama contigo De soca sem piedade, vai falar que cê não sabe Cê quer disso que cê gosta e é só disso que eu preciso Já que combinou, então pode vir Que na hidro, as tulipãs e champonho fazem tintim Sei que manja num street que evola gostosinho Mostra todos os seus feitiços no particular pra mim Só eu e você Brota, bebê Embaixo os paredes, adentro de que faz acontecer Eu não vou prometer que ao amanhecer Vamos tá de conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter o coração Tô levou e esqueceu de devolver Se quiser um esquema, vem pra cena que o problema É apenas um dilema e só depende de você Que essas paradas de futuro que cê pensa Pela própria experiência não é bola de cristal E sei que alguém vai se fuder com sentimento É encrenca, pare e pensa Senta aqui, não dá dor de cabeça Nessa hora não pare e nem pensa Se consciência que não dói no coração Curioso e com vontade, então só brota aqui na base Vem provar que tem coragem, brinca mesmo com perigo Vem pensando em sacanagem, já se enche da verdade Sem carinha e sem massagem, que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível A, cê não sabe da metade da maldade Que planejo em fazer na cama contigo De solgar sem piedade, vai falar que cê não sabe Cê quer isso, que cê gosta e é só disso que eu preciso Já que combinou, então pode vir Tinha hidro, a tulipa, de champonho fazer tintim Sei que manja num sweep, que é bola gostosinha Mostra todos os teus verdes e no particular pra mim Tinha hidro, a tulipa, de champonho Tinha hidro, a tulipa, de champonho fazer tintim Tinha hidro, a tulipa, de champonho fazer tintim Tinha hidro, a tulipa, de champonho fazer tintim Juntas de estes verdes e no particular pra mim Tinha hidro de energia Obrigado.